Interesseira Porque não dá valor o homem que te ama Porque não dá valor o homem que te quer Não quero ser mais um pra te levar pra cama Não quero o seu amor pra te fazer mulher Aí você gosta de luz, gosta de diversão Fazer compra e gastar e andar de carrão Quem dá mais vai levar, você faz leilhão Do seu coração Aí você gosta de luz, só quer diversão Fazer compra e gastar e andar de carrão Quem dá mais vai levar, você faz leilhão Do seu coração Interesseira Ordinária Só pensa em dinheiro, é Mercenária Interesseira Ordinária Só pensa em dinheiro Mercenária Puxa, menina! É É uma pilantra, meu Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Porque não dá valor o homem que te ama Porque não dá valor o homem que te quer Não quero ser mais um pra te levar pra cama Não quero o seu amor pra te fazer mulher Mas você só quer luz, só quer diversão Fazer compra e gastar e andar de carrão Quem dá mais vai levar, você faz leilhão Do seu coração É Mas você só quer luz, só quer diversão Fazer compra e gastar e andar de carrão Quem dá mais vai levar, você faz leilhão Do seu coração Não, vixe Interesseira Ordinária So pensa em dinheiro Mercenária Interesseira Ordinária So pensa em dinheiro Safada Mercenária Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Puxa, menina! Maravilhoso!